A CIDADE NO BRASIL 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 me lembro de qual, que, acho que foi o seu que tava chovendo no dia anterior e aí vocês ficaram morrendo de medo se ia chover ou não ia, e chove e aí você só deu o que? porque tem como mudar pra um lugar coberto e não, ele ia ter que cancelar tudo ia ter que cancelar, na verdade, ia ter que cancelar porque de tudo que tava arrumado ali, não tinha como nem como se a gente quisesse, não tinha nem tempo meu maior medo também era chover no meio da gravação nossa, sim, porque aí não deu nem tempo de cancelar e o que aconteceu? na segunda-feira, quando eles estavam lá no lugar pra começar a ajeitar as coisas tava chovendo, tava um tempo assim você sabe que a ideia também era gravar uma parte ao dia e uma parte à noite até a gente cancelou durante o dia porque um dia antes a gente chegou e falou assim, pô, o tempo não tava me favorecendo que tá nublado, então eu prefiro gravar tudo à noite pra garantir pra ficar bonita imagem pra vocês pro EP mas a ideia inicial era realmente fazendo e aí a gente saiu, quando a gente saiu do lugar da casa que a gente tava às sete da noite pra começar a gravar, a gente olhou pro céu e falou meu Deus do céu, tá? vai chover vai chover vai chover vai chover mas não veio não veio só esperar e tinha um vento e o tempo escuro e a gente falou meu Deus do céu, vai cair e não caiu graças a Deus e não caiu enfim, eu chuvei a noite inteira na verdade não chove, não chove pelo amor de Deus tô cantando aquela foto de olho pelo amor de Deus é só duas horinhas se a gente precisa pra gravar e não pode sentar o mundo e Deus do céu graças a Deus e as músicas vocês escrevem vocês pegam de compositores vocês fazem os dois como que rola? já escrevemos muito já né, meu irmão? já vetoramos muito a compor tivemos música gravada por Time Thiago Henrique e Diego vários parceiros da gente mas pra esse projeto desde o DVD, né, meu irmão? desde o DVD de outro compositor de outras pessoas nós estamos usando isso a nosso favor como experiência pra futuramente em projetos novos tentar se aventurar de novo pro compor ter mais experiência ter ideias novas enfim, então tá sendo muito bacana também usar isso a nosso favor o que os composidores fazem é uma loucura, cara esse tempo o dia inteiro só escrevendo e eu tenho uma dúvida vocês falam por exemplo eu queria uma música mais sofrência mais de traição uma mais animada que fale de palavra vocês falam assim aí vocês vão procurando ou vocês chegam pra uma pessoa ela escreve a música do jeito que você quer vocês falam pra alguém a pessoa vai buscar de vários compositores a gente perde a gente tem vários parceiros desde o DVD que a gente gravou em 2018 a gente acabou conhecendo vários parceiros vários compositores aí e a gente fez uma amizade muito bacana com vários deles então agora a gente já tem uma certa uma parceria uma intimidade eles também já conhecem um pouco do que é o Júnior e César então eles já chegam com as coisas assim como eles já sabem o nosso gosto um pouco do nosso gosto que já foi gravado no outro trabalho você já chega com algo muito parecido com o que a gente gosta mas assim pô, essa aqui é a música é a cara de vocês cara de vocês deve ser legal né você falou a pessoa já lembrou de mim na hora teve uma até que mandou uma música pra nós e falou assim essa música é a cara de vocês o nome da música é fraco de aparência depois nós conversamos depois nós conversamos com o produtor eu vou falar eu não quero que seja minha cara não porque que é isso a gente gravou a gente gravou a gente gravou falou que é cara mas não é feia tá no PT legal quais são os nomes das cinco músicas clone devolve fraquinho de aparência essa eu tô ansiosa compriosa né porta de lata porta de lata e caixinha também não te deixo né caixinha fica dois fica caixinha parece não te deixo pode ser qual que é de sofrer sofrer devolve gostei devolve devolve é pra mandar na verdade quem sofre é o homem na história é o homem que sofre ah não pode ficar sofrendo não eu gosto de sofrer mas não é não tá ligado não mas a mulher pode incorporar você sabe que você sabe que a música mais cantada no EP foi justamente devolve sério mas vocês veem a galera gosta né gosta de dar uma sofrida pois é quando a gente até faz uns links assim umas brincadeiras nas redes sociais ou vocês preferem sofrência ou música mais balada é a maioria que é sofrência incrível é sofrência gente é que não tem nada melhor de você ouvir aquela música que às vezes você nem tá sofrendo mas você vai sofrendo na hora que tá ouvindo ali você pensa nossa uma vontade de sofrer até o mapa falando tô sofrendo não sei nem por quem mas estou sofrendo e isso eu gosto e conta pra mim qual dessas 5 é a favorita de vocês difícil você sabe que a gente escolheu muito a vida dessas músicas a gente gosta muito do que produziu do trabalho todo é muito confiante com as músicas lógico que tem algumas que a gente acredita um pouco mais mas tudo a gente gosta demais assim sabe vamos fazer alguma que pra quem já parece a gente gosta muito vamos fazer o clone vamos fazer o clone aqui pra começar sua mãe vai se cantar comigo se eu contar piada pro seu pai ele vai cair no riso sua amiga mais chata vai falar que agora acertou churrasquinha e família vai perder a graça se eu não for agarro o amor e não descapar só pra garantir vou passar daqui até você agarrar eu vou soltar foguete se sair seu clone senta com a beleza e eu com o sobrenome sua amiga mais chata vai falar vai falar que agora acertou churrasquinha e família vai perder a graça se eu não for agarro o amor e não descapar só pra garantir vou passar daqui até você agarrar ah pensa nos filhos e bonito que a gente vai dar eu vou soltar foguete se sair seu clone senta com a beleza eu vou soltar foguete se sair seu clone senta com a beleza e eu entro com o sobrenome eu vou soltar foguete se sair seu clone senta com a beleza e eu entro com o sobrenome ae adorei muito boa história boa né história boa adorei gostei paca achei engraçadinho a frase eu tenho que ficar beleza eu fico com seus nomes você fala ali né o cara fala assim qual a mulher que não tem uma amiga chata que tá sendo implicando com o namorado né você sabe você tem dedo pôr você tem dedo ruim né nossa credo não gostei não gostei acho que eu sou amiga chata imagino que eu não é esse até amiga mais chata pra dizer que agora acertou olha as amigas da Letícia aí quando vocês encontrarem o namorado certo brincadeira as amigas de Eremino elas vão saber que eu sou amiga chata realmente é pro bem de vocês entendam tá bom entendam mas você vê a música tá falando até amiga chata na música vai lá que você acertou até ela tá falando então agora é pra ser então é isso aí tá certíssimo ó aqui no Face estão mandando umas perguntas a Fabiana Bittencourt perguntou qual a cidade natal de vocês e qual a maior influência de vocês cidade natal eu nasci em Liberato Salsano no estado do Rio Grande do Sul e eu em Constantina Rio Grande do Sul só que a gente viveu praticamente a nossa vida inteira em Sertão que é uma cidade também do norte gaúcho no Rio Grande do Sul então a gente é do Rio Grande do Sul nossa banda de Gaúcho e a maior influência de vocês cara também é da Fabiana essa João Paulo Daniel Bruno Marrone Bruno Marrone e também e falando assim uma parte mais de incentivo nossos pais como a gente sempre frisa os pais tanto o pai quanto a nossa mãe eles incentivaram demais a gente a cantar a sermos cantores e a cantar música sertaneira então são as nossas referências eu ia perguntar isso inclusive que eu vi que vocês já falaram que eles até pensaram nos nomes para sermos como que foi isso foi tipo um dos dois queria ser cantor não deu certo falou meus filhos vão ser eu vou falar eu acho que o nosso pai eu acho que o nosso pai tinha essa vontade e a nossa mãe ela tinha vontade porque o pai da nossa mãe ele gostava de tocar violão e a nossa mãe na infância dela ela tem aquela memória como o pai da minha mãe faleceu muito cedo a minha mãe tinha 12 anos 13 anos de idade mais ou menos então ficou marcado para ela que o pai dela tocava violão e cantava música sertaneja então acho que foi uma coisa desde criança nossa mãe de querer ter dois filhos que cantassem música sertaneja e o nosso pai acho que ele tinha como ele era músico ele tocava sanfone então a influência da música veio de Deus pra você ver o meu nome é Samuel Júnior dele é Rafael César tanto o pai quanto a mãe falaram se não der a Samuel Júnior é da Júnior de César ou vira e troca de novo alguma coisa deu certo e quem que é mais velho vocês são gêmeos? não, não são mais velhos tem 30, tem 28 tá dois aninhos eles calcularam bem pois é até o tempo certo é muito calculado até o tempinho assim friamente calculado que deu certo né se vocês não fossem cantores o que vocês iam querer ser? vocês já pensaram nisso porque assim acho que vocês não tiveram muita escolha mas não pior que não pior que não acho que eles é deles eu acho que não de tudo que eu me lembro na minha vida assim sempre foi relacionada a música sempre foi a a música sertaneja tocar violão enfim né cantar mas quando eu me formei no ensino médio eu fiz eu prestei vestibular pra engenharia civil gosto muito de cálculo de construção chegou a cursar alguma coisa? não fiz nada eu falei a minha mãe falou se você quer cursar você pode fazer mas vai cantar também quer saber eu vou começar a fazer show e vai começar a atrapalhar eu falei vamos tentar a música agora que eu sou ele ficou me esperando ele terminou o ensino médio formou e ficou esperando dois anos sem fazer nada eu formando o ensino médio ah que chato ele é o culpado você que atrasou dois anos no último dia de aula a gente saiu e já foi pro bar tocar ah justiça mas eu acho que eu ainda era de menor quando nós fazia show ainda de que as vezes tinha que apresentar até cardíaco mas você era menor ele era de menor quando eu comecei a fazer show eu tinha 17 anos na noite nas baladas nas casas nas casas pelo estado do Rio Grande do Sul e tal e quando a gente começou ele ainda era faltava um pouquinho pra fazer os 18 pra fazer os 18 é faltava um pouquinho e ó outra pessoa Michi Nardi não sei desculpa se eu falei errado perguntou quando vai ser lançadas essas músicas novas cara boa pergunta falaram que daqui um mês mais ou menos já saiu o nome do EP mas aí vocês já sabem qual vai ser o primeiro eu acho que um mês né meu irmão acredito que no próximo mês a gente vai estar lançando pelo menos pelo menos uma das músicas desse CP a gente vai lançar acredito acreditamos nós a gente tá pensando a gente vai conversar com o pessoal do escritório que a gente tá na dúvida se solta cinco logo de cara nas plataformas digitais ou se vai soltar ainda tão pensando como fazer aos poucos né como vamos soltar todo esse material mas acredito que em um mês mas a galera fica ligadinha nas redes sociais do Júnior e César que logo logo sai sai é que a galera fica ansiosa né já vê que vai lançar vocês já postaram uns vídeos lá tem o vídeozinho das músicas lá a gente tá ansioso demais também pra mostrar a gente tá doido por nós já tinha saído já ontem deve ser difícil ter que segurar essa ansiedade porque assim são cinco músicas que a gente acredita muito histórias bacanas que a gente gosta demais mas a gente não teve ainda um feedback do nosso público sabe a gente não não conseguiu mostrar pra eles ainda alguma coisa então a gente tá bem ansioso pra ver realmente o que eles vão achar e como que é esse contato com os fãs assim eles mandam mensagem me solta aí um pouquinho aí só pra ver como que é só pra conseguir aí o moçã não faz mal eles tentam eles tentam conseguir ali ou não eles ficam lá pedindo lá canta pra nós mostra pra nós pedacinho libera aí vai a gente também usa também a gente usa histórias pra decidir qual música grava ou não grava isso aí é lógico que a gente tem uma opinião muito formada sobre o que é com música tem muita condição mas a gente costuma ali dar uma spoiler até pra ver se o que que a galera vai comentar se é legal a gente sempre brinca eu quero ver se não tô louco porque a gente fica num mundo tão assim a gente pensa ah isso que é bom isso que não é e as vezes a gente não sabe realmente o que que é bom o que que a galera quer ouvir a voz do povo é a voz de Deus a gente pensa as coisas imagina o projeto mas no fundo quem tem que curtir é o público então a gente dá uma spoilerzinha ali pra testar o que a galera vai tá achando mas a gente tá pensando antes de soltar o IP aí o valendo mesmo de a gente fazer alguns vídeos acústicos aí apresentar começar a apresentar o repertório pra galera até pra matar um pouquinho da curiosidade vai aquecendo também mas agora eles até já puderam matar um pouquinho um pouquinho já então assim eu ia pedir outra do IP mas não vou deixar vocês curiosos também que isso aí eu quero ouvir sinal de desesperos gente porque essa daí eu gosto muito e acho que a galera também é isso essa é sofrida é lógico então é por isso você falou que é essa que você gosta da sofrência eu gosto da sofrência bora lá vamos então trocou duas taças de vinho por um copo americano de boteco já que eu era o melhor porque aqui o seu plano não tá tão certo só mostra só por sorrindo porque não mostra só por chorando e se fizer um raio-x nesse seu coração nem pedaço falam que ia superar antes mesmo da cerveja esquentar isso é sinal de desespero fica mendigando o beijo para de passar a vaga tentando me esquecer na vaga isso é sinal de desespero fica mendigando o beijo não pega alguém pra assumir você sabe que não vai cumprir esquecer não é tão fácil é assim me ensina a as fotos e no porque não mostram a vida não que estás chorando só me vi a mão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.